Se eu voar Sem saber onde vou Se eu andar sem conhecer quem sou Se eu falar e a voz soar com a manhã Eu sei Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que será Não há outro que conhece Tudo o que acontece em mim Se a tristeza é mais profunda que dor Se este dia já não tem sabor E no pensar que tudo isto já pensei Eu sei Eu sei Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que será Não há outro que conhece Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Na incerteza de saber O que fazer O que querer Mesmo sem nunca pensar Que um dia eu vou esforçar Não há outro que conhece Tudo o que acontece em mim Trinta-se Oh meu vid está O que consegui te dizer Que tudo o que está定 Então a pluma ser O que é a grande tempo E vocêgriffa Ou você vive É quase o mais Amém. 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 Amém.